Olá, você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida na Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Neste domingo, chega ao Vaticano a Caravana da Paz. Estudantes, professores e pais darão vida à peregrinação festiva e colorida da Associação de Ocesana, que irá percorrer as ruas do Centro Histórico de Roma, marcando a conclusão do Mês pela Paz. Na Praça de São Pedro, os participantes serão acolhidos pelo cardeal vigário Agostino Vanilli e pelos responsáveis nacionais da Associação. Cerca de 3 mil jovens participam do Ângelos. Na ocasião e em nome de toda a Associação Católica de Roma, dois deles serão aguardados para lerem uma mensagem na janela do apartamento pontifício, junto com o Papa Francisco. E falando na importância da paz, lembramos de afeto. No final de semana passado, quem passou pela Praça Batista Campos, aqui em Belém, percebeu uma movimentação diferente. Um grupo de pessoas estava distribuindo algo em comum. Abraços. A ação faz parte da campanha Janeiro Branco, dos hospitais Galileu e Metropolitano. Símbolo de afeto, conforto e carinho, o abraço é um dos gestos mais bonitos e verdadeiros que existem. Ele ajuda também a curar dores e pode ser terapêutico. O abraço, ele melhora a nossa autoconfiança, melhora a autoestima, fortalece o vínculo. E a gente está aqui exatamente para incentivar as pessoas a fazer isso, né? A buscar o apoio de outras pessoas, a identificar os seus sentimentos, a expressar melhor as suas emoções e identificar que você, às vezes, pode precisar de ajuda. E o abraço pode ser uma ponte para que você alcance a outra pessoa, para que você fale sobre isso, sobre as suas emoções. O grupo de colaboradores dos hospitais Galileu e Metropolitano distribuiu abraços e levou a reflexão sobre a importância de cuidar e prevenir o adoecimento mental. Uma ação que faz parte da campanha Janeiro Branco, de conscientização a respeito da saúde da mente. A saúde mental é um tema ainda pouco difundido, com pouca atenção no meio da saúde. E a gente tem destacado a importância disso porque nós temos dois hospitais, tanto o Hospital Metropolitano como o Hospital Galileu, que recebem pacientes de uma certa complexidade. E essa complexidade gera um certo aspecto mental, digamos assim, que pode desencadear doenças de cunho mental, como depressão, ansiedade. Além dos abraços e sorrisos, a ação distribuiu panfletos sobre a campanha, mensagens de autoreflexão, orientações sobre o serviço público de saúde mental e sementes. Um símbolo da semeadura de dias melhores. Nós estamos fazendo essa campanha do Janeiro Branco, né? Como uma forma de estar desmistificando a ideia de que saúde mental está relacionada apenas com transtornos psiquiatros. Na verdade, saúde mental está relacionada com a sua qualidade de vida, com o seu cuidado, com as suas emoções, com os seus sentimentos. E uma das formas que nós encontramos de estar semeando boas emoções, bons sentimentos, é através do abraço. Por isso, a gente está hoje oferecendo abraço grátis. A senhora aceita o nosso abraço? Sei. A Guarerme está chegando e com ela vem a campanha da Fraternidade 2017, que este ano vem com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, tendo como lema cultivar e guardar a criação. E para preparar os agentes de pastoral aqui da Arquidiocese de Belém, o Centro de Pastoral está promovendo um curso sobre a campanha da Fraternidade 2017. Maria Leal tem mais informações. A campanha da Fraternidade será lançada oficialmente na quarta-feira de cinzas e aqui em Belém será aberta no dia 4 de março. E as paróquias e pastorais, comunidades no geral, já se preparam para esse momento. Um dos momentos mais importantes dessa preparação será um seminário de formação. Eu estou aqui com o Monsenhor Cid, que é coordenador de pastoral e vai nos falar um pouco sobre como será esse seminário. Monsenhor, obrigada por conversar conosco. É importante que todos participem desse momento de formação? Sem dúvida, porque o tema da campanha sobre os biomas brasileiros é muito importante. É uma proposta de um conhecimento mais profundo, que também é um apelo, na verdade, do Papa Francisco através da Laudato Si. A Laudato Si propõe um conhecimento dessas questões e, ao mesmo tempo, propõe uma conversão ecológica, digamos assim, para que todos nós nos envolvamos nessa caminhada da humanidade, para exatamente recriar praticamente, recriar aquilo que Deus criou e que está aí meio estragado. Então, é necessário que todos nós nos voltemos para isso. É um grande apelo desta quaresma. Então, a formação que será realizada nesta próxima semana, ela nos pede isso. O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre como vai ser essa formação, sobre como vai ser esse seminário? Vai ser um estudo sobre o tema, né? Exato. Nós vamos ter, na verdade, serão três momentos interessantes. O primeiro momento será aqui em Belém, nessa área de Belém, nós estamos chamando assim, será dia 30, 31 de janeiro, 1º de fevereiro. Sempre às 19 horas, aqui na Casa de Plácido. No dia 1º, 2 e 3 de fevereiro, será para a área da estrada, a área metropolitana. Será lá na paróquia do Menino Deus. E no dia 12 de fevereiro, nós teremos o amanhã especial para aqueles que vivem nas ilhas, na área ribeirinha aqui de Belém. Será no Baixo Acará, numa comunidade, e ali reuniremos as pessoas que vêm das ilhas para tratar desse tema, que é muito importante também para essa realidade nossa de Belém. E, como você já falou, nós teremos a abertura, que também será num lugar apropriado, é uma ilha, ilha de Cotijuba, no dia 4 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Faremos uma caminhada pela ilha e depois a missa numa praia. Na verdade, a necessidade que a gente tem também nesse sentido de pensar, a partir desses locais, o nosso compromisso. E, mais uma vez, reiterando, a Campanha da Fraternidade, ela tem este tema por este apelo que o Papa fez através da Laudato Si. A Laudato Si, na verdade, com todo o seu conteúdo, ele tem uma transversalidade, podemos dizer assim, e oferece a possibilidade de todos nós nos envolvermos com o tema. Certo. E esses seminários de formação, na próxima semana, será baseado em três pilares, o ver, julgar e agir. O que significa isso? Então, o primeiro lugar é olhar a realidade, olhar o contexto que a gente vive e para analisar os biomas brasileiros, de um modo particular o bioma amazônico, e ver até que ponto nós nos envolvemos com ele ou contribuímos para a sua degradação. Para isso, contaremos com pessoas que estudam esse tema, cientistas, professores, universitários, pessoas que realmente têm o foco do seu trabalho voltado para isso, para nos ajudar a compreender bem como funciona tudo isso. O ver já é um aspecto mais bíblico, teológico. Aí nós teremos teólogos ou teólogas que vão nos ajudar nessa grande tarefa de ver o que Deus pensa, sobretudo dos textos bíblicos, qual é a vontade de Deus para isso. Lógico que o tema dessa grande questão é o tema do Gênesis, Gênesis 1, 2, e falar exatamente do momento criador de Deus. E depois o agir. O que nós, como Arquidiocese de Belém, vamos fazer? Então vamos também ali colher ao longo desses seminários as opiniões, as proposições que virão dos nossos agentes de pastoral, as pessoas que estão envolvidas com essa questão também, para nos ajudar a tomar posição como Igreja de Belém diante de todo esse quadro. Certo, Monsenhor. E quem deve participar? E como as pessoas podem participar? É só chegar? É necessária alguma inscrição prévia ou não? Todos são convidados. As paróquias, geralmente, elas têm uma comissão que organiza a campanha da fraternidade na sua paróquia. Então essas pessoas são chamadas a participar, porque depois elas têm que replicar isso lá na sua área pastoral, na região, na paróquia. Então todos são convidados. A inscrição é na hora lá, na chegada. E o importante é escutar, o importante é aprender, o importante é depois multiplicar isso na sua área paróquial. E quais são os horários? É durante todo o dia? É durante toda a noite? Para as pessoas saberem quanto tempo elas têm que reservar para esse momento de preparação? Então normalmente os encontros começam aí pelas 19 horas, tem uma animação, ensaio dos cânticos. E às 19h30 começam as reflexões até 21h30. Tá certo. Muito obrigada, Monsenhor, pelas informações. Então é isso. Na próxima semana agora, segunda, terça e quarta, a preparação para o centro de Belém. E nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, para a região metropolitana da capital. Mayra Leal, para a Rede Nazaré de Televisão. Já chegou em nossas mãos o livro de Dom Alberto Taveira Corrêa, Acebispo de Belém, Retiro Popular 2017. Este ano com o tema Um Coração para Mar. É um livro que nos ajuda a vivenciarmos o período da quaresma. Quem quiser mais informações para adquirir o livro, é só ligar para a TV Nazaré pelo número 4006-9211. Lembrando que o DDD é 91. Ou você pode vir até a Fundação Nazaré, aqui em Belém, que além de adquirir o livro Retiro Popular 2017, você também conhece nossas instalações. Neste final de semana, cerca de 4 mil jovens estão reunidos em Aquiraz, no Ceará, para dar início ao ano festivo da Comunidade Católica Shalom, que completa 35 anos. Os jovens estão em vigília com o presidente do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização, Dom Rino Fisichela. A visita de Dom Fisichela à Comunidade Shalom conta com uma programação que permitirá aos jovens participarem de uma conversa com o bispo e também com o fundador e moderador da comunidade, Moisés Azevedo, e a cofundadora, Emir Nogueira. Aqui vai nossos parabéns a todos que fazem parte desta comunidade de vida e aliança, sempre levando a boa nova as pessoas. O Instituto de Pastoral Regional da CNBB realizou em Belém o curso de Fé e Política. A formação foi voltada para líderes comunitários e incentiva o exercício consciente da missão política de cada cristão. Construir uma sociedade mais justa e solidária é a missão da igreja. Um objetivo que, para ser alcançado, precisa valorizar a ética e a responsabilidade social, sem deixar de lado os princípios cristãos e a fé. O curso de Fé e Política que está ocorrendo em Belém levanta este debate sobre como deve ser a participação consciente do cristão em movimentos políticos, à luz do evangelho e com o objetivo de servir à sociedade. Desde o dia 19 de janeiro, lideranças religiosas e comunitárias estão reunidas na CNBB, discutindo os princípios do evangelho e da igreja, analisando a conjuntura política internacional e nacional, as políticas e a fé na Amazônia e a participação social. A formação segue até o dia 31 de janeiro. A editora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a versão em português do documento preparatório para a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que terá como tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Nele está disponível um questionário que todas as paraquias devem receber para avaliar a proposta apresentada pelo Papa e comentar sobre suas expectativas e vida. O tema escolhido pelo Papa expressa a preocupação pastoral da igreja com a juventude. A igreja espera que, através de um processo de discernimento bem orientado, os jovens possam descobrir o seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo-se ao encontro com Deus e com os homens e participando ativamente na edificação da igreja e da sociedade. A 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos vai acontecer em outubro de 2018. As igrejas não são só lugares de oração, mas também de muita diversão. A paróquia de Santa Paula Fracinete, em Ananideua, realiza uma semana de lazer para os jovens e crianças, uma forma de levar essas pessoas a terem uma diversão sadia, lúdica e aprendendo os valores através do respeito das regras dos jogos e brincadeiras. A diversão não para para quem é criança. A gente já brincou aqui, a gente já estava brincando de pingue-pongue, e a gente ficou na gincana. Porque aqui é muito legal, porque eu fiz com novos amigos, aí eu brinco bastante aqui, porque eu estou de férias. Eu estou achando legal que esse dia aqui, porque eu gosto muito de escorregar na piscina de espuma, né? Aí, muito legal, eu gostei. Olha, eu fiz vários tipos de coisas, eu faço catequese, eu acho que eu quero me batizar aqui, assim, porque eu acho que a minha religião é a católica. Os pequeninos também se divertem em uma atividade menos agitada, que exige concentração e criatividade. Eu vou ganhar. Eu estou pintando. Brincão de roda, brincão de bambolê. Os jovens também não ficam de fora. Vôlei, tênis de mesa e sorrisos chamam a atenção e aproximam muitas pessoas da igreja. Sim, tipo, no grupo que eu estou, a pastoral da catequese, entrou mais quatro jovens para participar da catequese. E no grupo jovens em missão também que eu estou, entraram mais jovens querendo, procurando a mais. Isso é muito bom, porque percebemos que o jovem ainda quer ser alguém dentro da igreja. Um dos maiores incentivadores disso tudo é o paroco, Padre Ida Mormota. Ele, além de apoiar a ideia, aproveita para interagir com os jovens. A ideia partiu da nossa equipe responsável pela festividade, que propôs dentro do calendário da paróquia, que tivesse um momento, uma semana no caso, que proporcionasse um pouquinho de lazer para os nossos paroquianos. Eu acho que já temos muitas atividades específicas para evangelização, para ações missionárias, etc. E às vezes falta um pouquinho de a gente parar para um pouco de diversão, mas uma diversão lúdica, onde principalmente para as crianças e jovens, eles possam ter uma convivência sadia, aprender alguns valores. E a semana se propõe a isso também. É uma forma de diversão, mas uma forma de ensinamento também, onde muita gente vai ter muita coisa para aprender, com certeza. A ideia de promover essa semana de lazer foi de Lucilene, que faz parte da coordenação da festividade. Nós temos que aproveitar toda a juventude que tem aqui na nossa igreja. E hoje em dia a juventude não tem um espaço. Muitas vezes se reúne em rodinha, na porta de casa, para pensar outras coisas. Então por que não estar num espaço bom, seguro, um ambiente de igreja, tendo não só evangelização, mas esporte também. A gente quer mostrar que o jovem, a criança, o adulto, eles podem se divertir dentro da igreja, sem necessariamente precisar ter bebida, ter outras coisas que a gente sabe que o mundo está oferecendo. A brincadeira vai até sábado. E ainda tem muita programação pela frente. Para as crianças tem gincana, tem um baby com pintura facial, desenhos, para os jovens já houve torneio de futsal, torneio de futebol, de vôlei. Estamos tendo pingue-pongue. Nós vamos ter na sexta-feira a oficina de judô e de karatê. Tem uma atividade com o Detran amanhã. Nós temos também para as crianças no sábado um passeio de trenzinho aqui pelos arredores. Para os adultos nós tivemos uma inscrição, uma trilha lá no Parque do Tinga, que foi um sucesso. Tem gente querendo se inscrever até hoje, mas a gente já encerrou em 60 vagas mesmo. Então, foi uma semana muito diversificada, com atividades para todas as idades, oficina de artesanato também, muita coisa mesmo. A mensagem do Papa para o 50º Dia Mundial da Paz é dedicado à não-violência, estilo de uma vida política para a paz. Francisca almeja paz a todo homem, mulher, menino e menina, e reza para que a imagem e a semelhança de Deus em cada pessoa nos permita reconhecê-nos mutuamente como dons sagrados com uma dignidade imensa. Neste momento que o Brasil vive uma realidade política, econômica, social e religiosa bastante conflituosa, onde as relações humanas se têm caracterizado pela fragilidade, a intolerância e o desrespeito muitas vezes superam o discernimento transcendente e as palavras se tornam espadas que acabam ferindo as pessoas. Então, como praticar a não-violência como pede o Papa? Primeiro, respeito. Daí por diante fica muito mais fácil. A Jornada Mundial da Juventude de 2019 já está de data definida. Ela acontecerá entre os dias 22 e 27 de janeiro. O anúncio foi feito pelo arcebispo do Panamá, Dom José Domingo, durante uma coletiva de imprensa na cidade do Panamá, sede do evento. Dom Domingos falou que estão cientes de que em alguns países a época não é de férias, mas estão convencidos que isso não será obstáculo para muitos milhares de jovens e de outros continentes para vir ao Panamá encontrar Jesus Cristo. Dirigindo-se aos jovens, o arcebispo acrescentou. Vocês são as verdadeiras estrelas dessa Jornada Mundial da Juventude. Panamá espera com braços abertos e coração para compartilhar sua fé, para sentir a Igreja. Na ocasião, foi lançado o concurso para a escolha do hino e da logomarca da Jornada Mundial da Juventude de 2019. As inscrições serão feitas até o dia 16 de fevereiro de 2019 pelo site da Arquidiocese do Panamá. Então comece a se programar para poder participar deste momento junto com o Papa Francisco, hein? E falando em juventude, em Belém, a paróquia de São Francisco, no Tapanã, realizou durante a semana que passou a Conferência Jovem, o Amor Humano no Plano Divino. O encontro discutiu este ano os sete pecados capitais. Durante a semana de programação, a Igreja no Tapanã tem ficado assim, lotada de jovens que refletem sobre o amor divino e os ensinamentos de Deus. O tema central da conferência são os pecados capitais. Na programação, missa, reflexão, apresentações culturais, oração e louvor. O bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos de Veselete, foi um dos convidados para refletir. Pecados, cabeças que produzem tanto mal no coração do homem e na história do mundo. E esta noite eu fui convidado a falar um pouco sobre o pecado capital da inveja, que faz com que nós nos esqueçamos daquilo que Deus faz por nós, do dom que Ele deu a cada um de nós e ficamos olhando com olho gordo para o outro e querendo o que é próprio do outro. A programação segue até este sábado e é aberta à comunidade. Um dos braços sociais da Igreja é o Ministério da Caridade. Reunindo comissões que atuam em defesa da vida e auxiliam pessoas marginalizadas socialmente, o grupo se reuniu nesta semana para planejar as atividades de 2017. O Ministério integra organismos como as pastorais do enfermo, carcerária, do menor, do idoso, dos surdos, da criança, além da Comissão de Justiça e Paz, a Caritas de Belém, a Missão Belém, entre outras. O primeiro encontro do ano do Ministério foi durante esta semana e reuniu os coordenadores das pastorais sociais atualmente na paróquia. Da reunião, saiu o planejamento das atividades da caridade da Arquidiocese de Belém para 2017. Entre os destaques está a preparação para a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que deve ocorrer em novembro na capital paraense, refletindo sobre o tema Evangelizar a Graça, Vocação e Identidade da Igreja. As pastorais interessadas em participar do Ministério da Caridade podem procurar a Cúria Metropolitana de Belém. A comunidade de São Geraldo Magela, no Marex, aqui em Belém, convida a todos para participar da missa em ação de graças pelo aniversário natalício do cônigo Ronaldo Menezes. A celebração vai acontecer no dia 31, a partir das 19h, na Igreja de São Geraldo Magela e, para quem não conhece a igreja, ela fica próxima ao Aeroporto Internacional de Belém. Todos são convidados. Esta semana, Belém recebeu a turnê Sustenta o Fogo, do cantor católico Tony Allison. O show reuniu fiéis de todas as idades na Assembleia Paraense, em um momento de louvor e adoração. A noite começou de forma regional, exaltando ritmos locais na apresentação da banda Amoristei, da Paróquia Santíssima Trindade. Em seguida, uma visita especial. O diácono Miguel Pinto, presidente da Caritas Belém, levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao palco e a abençoou os presentes. Vamos aplaudir a nossa mãe! Fico muito feliz de estar aqui porque o povo é aberto a isso. O povo tem um amor profundo por Nossa Senhora, tem um coração aberto a ela. Isso é maravilhoso. E ver o povo cantando também para Maria é muito bonito. Então, com certeza, aqui a gente fica mais aflorado na nossa espiritualidade mariana. É a primeira vez que Belém recebe a turnê Sustenta ao Fogo, do cantor Tony Alisson. Um evento realizado pela Caritas Belém e de caráter filantrópico. Este evento não tem apenas a finalidade de arrecadar alimentos e dinheiro, mas, acima de tudo, a evangelização. Os alimentos arrecadados pelo bom coração da doação das pessoas serão divididos entre a missão Belém, a fraternidade e o caminho, a Fazenda da Esperança, a Associação Paralense dos Jornais Crônicos e Transplantados e também o atendimento da Carta para as famílias carentes, onde quer que estejam, nas paróquias, nos 19 de outubro, onde estiverem. Nós estaremos para dividir, para ajudar as pessoas. Na plateia, gente de toda a idade louvava e se alegrava com as canções que propagam o Evangelho de Cristo. O show está sendo maravilhoso, né? Muitos dos jovens do nosso grupo vieram, então a gente está só na unção. A gente está agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? E ele, nesse show de cura e libertação, as músicas dele são tocantes. E quando a gente fala, quem canta reza duas vezes, né? Então, quando a gente começa a cantar as músicas dele, a gente sente essa unção, a gente sente que está sendo abençoado por Deus. E muitos foram os momentos de pregação e adoração. O show é uma administração de cura e libertação, levando mensagens de amor e testemunhos de fé ao público. Minha missão é evangelizar, levar a palavra de Deus. E nos lugares em que o povo é aberto, como aqui no Pará, em Belém, é muito mais fácil, né? E mais gratificante também. Porque quando as pessoas são abertas, elas experimentam mais Deus. E aí vem mais testemunhos e pessoas contam histórias de que foram transformadas, curadas. E eu fico muito feliz. Você acompanha agora a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Até segunda-feira, dia 30, Dom Alberto Taveira Correia está em viagem. Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, celebra a missa de abertura do ano letivo e aula inaugural da Faculdade Católica de Belém. Na quinta-feira, dia 2, às 6 e meia da manhã, celebra a missa na Igreja de Santa Teresinha, em Benevides. Às 18 horas, celebra a missa de posse do novo vigário episcopal para a vida consagrada, na Basílica Santuário de Nazaré. Até a próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro, Dom Irineu Romã segue em viagem ao Rio Grande do Sul. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembre que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões e reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!